Bora gente, oh a sala lotou cara, é por isso que ele não conseguiu entrar na sala Nossa pista molhada irmão, vamos lá ver tech Tirei um fino, ah perdi tempo Tirei um fino cara, massa Ele tem uma direção lenta cara Parece que eu estou andando com um muskow, sei lá Um lola Eu vou compartilhar a tonagem, eu atualizei ela Dependendo né, da data que a pessoa vê isso aqui Melhor nem comentar né Se não alguém que já baixou ela atualizada, baixa de novo É só olhar as datas né, quando eu vou baixar a tonagem da pessoa, olha a data Que lá mostra a data que a pessoa publicou a tonagem Nossa Ele faz uma curvona redonda né Mas ele ganha as corridas, mas é um carro ok né, não é aquele carro, meu Deus É um carro ok Show de bola, show de bola Cyberpunk Poderia vir mais carro né, tem um amarelão Um muskow cara, que é bonitão velho Parece um dojão, só que é mais quadradão Agora sim gente, eu gosto da sala desse jeito aqui, lotada Olha o Dan Dan tá ali Dan nem apareceu aí né E aí Dan Dan colocou aerofólio do Forza no Lexus dele, que eu tô vendo de longe Eu tô com o carro do Big Low Esse aqui é do Big Low Respeitem o Big Low Respeitem o Big Low Esse aqui é o carro do Big Low O que é o carro do Big Low Quem lembra do Big Low? Os caras, moca, nem sei quem é Big Low Você não teve infância, né cara? Falei gente, quem é o Big Low? Falei gente, quem é o Big Low? Aí eu vacilei aqui Aí o Vaipão do Deva Lexus do Dan Ô garotão Ô garotão Isso aí não passa o Big Low não Aqui é V8, pai Aqui é V8, V8 Bravo, brabo É o Need for Speed Monstro antes Quando a EA tomar conta da Fórmula 1 Quando você vê lá, o lançamento de Fórmula 1 200 reais Ih, tá lascado Ai, ai 200 conto você compra o Fórmula 1 só pra abrir o jogo Mais duzentão Pra você comprar um jogo de pneu Ah E você começa na Haas, viu? Você vai começar na Haas Se reclamar, vai começar na Williams Porque aí você dá mais 300 reais Aí você vai pra Red Bull Pra Red Bull não Vai pra RBR RBR, 300 reais Bora Eu acho que a A A A EA vai ter que inventar alguma coisa, né? Pra ganhar dinheiro ali Porque, mano Se for uma roupinha diferente Eu não quero Ah, é É design diferente Também não Tirar os carros Ela não vai, né? Acho que ela não tira os carros, mano Deve ser tipo assim Ah, se você quer andar com os carros clássicos Também não quero Eu só quero o jogo Então pra mim vai ser de boa Agora aquele cara fanático Eu quero andar com um carro de 1900 e bolinha Aí esse cara aí tá lascado Aí esse cara aí tá lascado Biel tá de Corvette também, né? Porque eu tô vendo que ele tá acompanhando Mas não vai Quando é a mesma turnagem Aí meu filho Só segue Tem que esperar errar pra passar Olha Meu Gente Vocês viram aquilo ali? Se eu não tenho o meu O meu reflexo Baiano Como é que eu ia passar ali, né? Gente Cabe dois na sala Manda mensagem Manda mensagem Corridinha de rua tá muito boa Aquela Ferraria ali Eu só não ando com ela Porque ela não tem a opção De fechar o capô É o capô não É A parte de cima, né? Não sei nem o nome Meu Deus do céu Aí manja, viu? A manobra desse carro aqui, cara Nossa Mano Pessoal esqueceu Que é corrida de rua Eu vi um vaipão Segura esse carro aí, menino É o Mauro Opa Receba Mano De Deus Nossa Olha lá, cara Olha lá, cara Hum Só pra dar aquela Trollada Monster Nossa Neve Complicou Nossa Ainda bem Terminou a corrida Porque o trem Tava começando Ficar feio, hein? Ah O rock Tá de portofino Por isso que eu vi O bichão chegando Igual uma A empresa Ah, não tem vaga Na próxima eu te chamo Eu vou Vocês querem Corrida de velocidade Depois? Bora Mas tá bom Rua, não tá? Bora Bora, bora, bora É massa É massa É onde o bugado vai, gente Pra fazer a curva Vamos lá. Quase que eu fui junto com o Bugado. Vamos lá. Vamos lá.